Bom, eu estou aqui com o secretário de cidade de Salvador Pizzoli. Salvador, vamos falar de limpeza urbana. Vamos começar, como que está a situação do nosso lixão hoje, Salvador? Lixão municipal. Bom, todos os moradores da cidade de Juara sabem que nós não temos ainda, nós não temos um aterro, o aterro sanitário que é a prioridade número um do país hoje, questão do meio ambiente. E durante todos esses anos Juara vem levando o seu lixo para um lugar que é o nosso lixão, o famoso lixão. Nas proximidades da cidade da Balsa, e as pessoas acabam levando lá, e a prefeitura também faz o descarte de todo o lixo que é recolhido pela cidade. Esse lixão lá, ele é o céu aberto, já tem uma determinação antiga já de que os lixões de todas as cidades do Brasil, em relação, falando a isso, a questão do meio ambiente, tem que ter seu término já para a implantação dos aterros sanitários. Os aterros sanitários, tanto particulares, que vão servir os órgãos públicos, como também tem alguns municípios que têm o seu próprio aterro sanitário. E pensando em toda essa mudança, secretário, a prefeitura, a Secretaria de Cidade pensa em adquirir alguns containers para deixar disponível na cidade, nas ruas, nos bairros, para facilitar essa coleta também, para levar esse material, esse lixo. Como vai ser essa aquisição? Nós já estamos em processo agora para a aquisição de uma certa quantidade. Nós não vamos adquirir toda a cidade inteira a princípio, porque são muitos containers que não vão precisar, porque o nosso mapa da cidade é grande já, a cidade de Juara. Mas nós já vamos esse ano adquirir uma boa quantidade e colocar aí em alguns pontos já estratégicos para a gente começar a fazer essa coleta. e hoje a gente vê algumas reclamações e é claro, de fato, que as pessoas, quando colocam o lixo, nós temos a nossa equipe que vai na frente, fazendo bandeiramento para colocar na esquina e acaba deixando no chão acondicionado. E nós temos alguns problemas com cachorros soltos, animais soltos aí, que acabam rasgando e jogando esse lixo no chão e virando aquela sujeira que ninguém quer. Esse container vem para também atender essa solicitação, que a pessoa vai lá, o próprio morador vai acondicionar esse lixo dentro desse container e o caminhão, como você falou, vai passar com os trabalhadores nossos, colaboradores, e vamos fazer essa retirada desse lixo. Então, com isso que a gente tem o quê? Mais qualidade na coleta e esse lixo não vai ficar exposto ao tempo, ao sol, à chuva. E a pessoa própria, o morador vai fazer essa colaboração de colocar nesse lixo. Outro ponto importante também da coleta é a questão da coleta seletiva, que a pessoa em casa, e vai ser um processo que nós vamos passar pela cidade de Juara também, que outros municípios já têm, estão passando, é a questão de você fazer a sua própria distribuição seletiva em casa, a separação em casa. O que é plástico, o que é o papel, o que é o isopor, outras questões também, você vai separar isso do lixo teu, e o lixo orgânico vai para esse container. Tem pessoas já também, em outros lugares, Anderson, que até casca de ovo, a casca de algumas frutas, de laranja, aproveita isso para fazer um adubo orgânico em casa mesmo. A compostagem em casa para fazer o quê? Uma horta que ela tem, para fazer a aplicação em casa. Então, isso ajuda o meio ambiente e ajuda também na questão do município. Por que que ajuda? Cada tonelada pesada é paga. Então, quanto mais tonelada pesada de retirada nesse container para levar para o aterro sanitário, o custo vai ser onerado para o município maior. Se nós conseguimos, e vamos conseguir, se Deus quiser, com a ajuda da comunidade, fazer essa separação e essa coleta seletiva, com isso o custo vai baixando. Lembrando também que vamos ter a colaboração das cooperativas aqui, do pessoal que faz essa coleta de lixo seletivo, para ajudar a gente na absorvição desse lixo, que é o lixo separado. Então, todo esse processo vai ser feito. Além de que, vamos começar a aterro sanitário, coleta seletiva, container, e também esse lixo que é feito a coleta seletiva, levado para a cooperativa, o pessoal poder recolher e fazer esse trabalho, que também é lucratividade, é renda para a cidade e está ajudando o meio ambiente. Bom, Salvador, com todas essas mudanças, aterro sanitário, os containers, que vai ser muito bom para toda a cidade, para toda a população, em relação ao lixão, qual que vai ser o futuro do nosso lixão, já que ele não vai ser mais utilizado? Bom, nós temos já TAC em cima daquele lixão, que é termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público, já anteriores, que tem que ser feita ali uma readequação do local, e isso vai ter que ser feito pelo município também. Outra preocupação, Anderson, nós vamos ter que ter um local também habilitado para as pessoas que levam o resto de construção, aquele entulho de construção, outras madeiras, outros restos de obras que são feitas, nós vamos ter que ter um lugar também adequado para isso. Galhos, agora a gente já está, foi bom você ter lembrado, nós temos aí a construção daqui uns dias do nosso ecoponto, o primeiro ecoponto da cidade, onde a pessoa pode levar lá o seu item para ser acondicionado. Nós temos todos o controle. Esses dias nós já adquirimos um picador de galho, está funcionando ele, já ajudou muito nessas chuvas agora, porque a gente tinha uma enorme quantidade de galhos lá, que ficavam amontoados, e aí isso gerava transtorno danado para a gente também. E esses galhos agora retirados da cidade, estão sendo levados para o picador, e o picador está fazendo toda essa picagem, virando material orgânico, lá também no local. Então já ajuda o meio ambiente, é mais uma forma que a gente está trabalhando. Então tudo que a gente está falando aqui, nós estamos falando de um processo, não a curto prazo, mas é claro, com a ajuda de toda a comunidade, ele vai acontecer. E em breve, em breve, o prefeito Carlos, o Ney, o vice, vamos estar se reunindo aí com a imprensa, falando com todos aí também, para estar falando como é que vai funcionar esse plano de trabalho da Prefeitura Municipal de Juara, que é um plano que é extenso, é um trabalho extenso, é um projeto para a cidade, mas que nós somos obrigados a passar por ele, e aí eles vão estar passando como vai funcionar. Nós contamos com o apoio da comunidade, e eu tenho certeza que todos da cidade de Juara vão nos ajudar a transformar, e deixar a cidade de Juara cada vez melhor. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri